O que é que um professor universitário de piano faria se ele voltasse do zero e tivesse que reestudar piano, sabendo nada? Fica ligado nesse vídeo até o final e descubra! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Guilherme Baldovino, sou professor de música na Universidade de Brasília e este vídeo é uma tentativa de compartilhar 20 anos de experiência dentro do piano, com meus erros, com os acertos, com as minhas crenças, com os meus estudos e aquilo que eu faria hoje se eu fosse voltar a estudar piano. Eu quero separar esse vídeo em duas etapas. Uma etapa mais conceitual, onde eu falo sobre o mindset, a maneira que eu pensaria o estudo de piano hoje e uma segunda parte onde eu falo dos assuntos mais específicos. Você pode assistir as partes separadas, sem problema nenhum, mas eu recomendaria que você assistisse primeiro essa parte conceitual e depois a parte das informações. Mas sinta-se livre para pular o vídeo no YouTube, dependendo daquilo que você quer aprender, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria trabalhar é que existe uma diferença entre tocar um instrumento e fazer música. Você pode tocar um instrumento e não estar fazendo música. E você pode fazer música sem necessariamente dominar nenhum instrumento. Vamos tentar separar os dois âmbitos para ficar um pouquinho mais concreto. O que é o instrumento? Piano, violino, teclado, canto, fagote, violoncelo. Você aprender a lidar com as especificidades daquilo que você está tocando. No caso do piano, onde estão as notas? Quais são os nomes das notas? Qual é o dedilhado? O que eu faço? Coordenação motora, etc. O treino musical é um treino diferente. Nós estamos falando de um treino auditivo, no qual você pode escutar as alturas das notas, se é grave, se é agudo. No qual você escuta o timbre das notas, ou seja, qual é a qualidade sonora que aquela nota tem. No qual você escuta os ritmos, as texturas, a estrutura da peça, a dinâmica dela, e você consegue conversar com esses elementos. Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque você pode aprender as duas coisas separadas, ou as duas coisas juntas, mas não é esse o ponto. O ponto é que uma coisa influencia a outra. Às vezes, eu percebo com os meus alunos, que o problema não é um problema técnico. Não é que eles não sabem o que fazer com os dedos, ou o que tocar no piano. Às vezes, eles não sabem o que fazer com a ideia musical. Eles não sabem o que fazer com a música. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento deles. Outras vezes, a pessoa tem um domínio musical. Ela sabe o que quer fazer, mas não consegue materializar aquela ideia. Neste caso, nós estamos falando de um problema técnico, do instrumento. Então, é importante separarmos essas duas questões. O que é um problema técnico? Que dedos eu uso? Qual postura que eu coloco? Onde estão as notas? Como eu me relaciono com o instrumento? E o que é um problema musical? O que eu faço? Qual é o ritmo? Qual é o timbre? Qual é a dinâmica? E assim vai. Em geral, eu percebo que alunos que têm uma base musical muito forte, que fizeram musicalização quando crianças, que cantaram em coral desde cedo, que sabem identificar grave, agudo, timbre, sabem identificar ritmos e conversar com eles, ou ainda que lêem partitura, lêem cifras, ou têm alguma experiência de arranjar, cantar fazendo segunda voz, cantar num coral, costumam ter mais facilidade com o instrumento do que o contrário. Pessoas que só estudam o instrumento, mas têm uma dificuldade musical, costumam ficar um pouquinho travadas, um pouquinho atravancadas. Agora, é o fim do mundo? De maneira nenhuma. Eu acho que o mais comum, e o que mais acontece com a maior parte dos alunos, é aprender um instrumento ao mesmo tempo em que se desenvolve musicalmente. E eu acho que aqui é que está a graça. Porém, o que eu acho que é importante entender é que você tem uma coisa que é aprender o instrumento e uma coisa que é aprender música. Ok? Essa é a primeira questão que eu acho que é importante a gente entender. É um problema musical ou é um problema técnico? Isso ajuda muito no processo de aprendizado. A segunda questão diz respeito à maneira como eu abordaria o treino do instrumento. Ou seja, durante muito tempo, eu achava que estudar um instrumento era a mesma coisa que estudar uma disciplina da escola, uma disciplina da faculdade. Onde eu poderia ler um texto, fichar aquele texto, relacionar as ideias, memorizar, e eu teria aprendido o conteúdo. E isso nunca funcionou. Eu sempre ficava frustrado, eu sabia o que tinha que ser feito, mas não conseguia fazer, sabia quais notas eu tinha que tocar, entendia o ritmo, mas não conseguia fazer com que o meu corpo tocasse. Por quê? Porque eu estava abordando o estudo do instrumento de uma maneira equivocada. Eu fui com o passar do tempo entendendo que estudar um instrumento é mais semelhante a um exercício físico do que a um estudo de uma disciplina no colégio ou na faculdade. no sentido de que se eu for na academia hoje e treinar 24 horas do dia, não dormir, tomar sei lá quantas coisas, eu vou ter resultado? Não. Muito dificilmente. Vai crescer uma coisinha ali, mas, cara, a gente sabe que para treinar um músculo malhar é um processo gradual, é um processo repetitivo, todo dia um pouco. Por quê? Porque o corpo precisa dormir, ele precisa reconstruir as fibras musculares, ele precisa se recuperar do exercício entre outros processos biológicos. E o piano ou qualquer outro instrumento não é diferente. A única questão é que a gente não está malhando músculos grandes. Nós estamos treinando coordenação motora e nós estamos treinando músculos pequenos, a coordenação motora fina. Uma frase que eu gosto muito, mas eu não lembro exatamente de onde eu escutei é que os instrumentistas são atletas dos músculos pequenos. Ou seja, a gente não está jogando peso, usando músculos grandes como braço, perna, costa. Nós estamos utilizando músculos pequenininhos dos dedos, da garganta, um pouquinho do braço, do pulso, e assim vai. Então, começar a abordar o estudo do instrumento como se fosse um exercício físico me ajudou muito. Primeiro porque eu comecei a entender que era um processo. Ou seja, o resultado não seria instantâneo. Estudo um pouquinho hoje, melhora um pouquinho. Estudo um pouquinho amanhã, melhora um pouco mais. Depois, e assim vai. Mas, dificilmente eu teria todo o resultado que eu quero no único dia. Mesma coisa com o exercício físico. Segundo ponto, o estudo do instrumento depende de processos bioquímicos. Ou seja, eu estudo durante o dia, vou dormir, durante um dos estados do sono, o meu corpo realiza a consolidação das memórias, daquilo que eu estudei, fortalece as sinapses cerebrais, e no outro dia, está mais fácil tocar o que eu estudei no dia anterior. E de pouquinho em pouquinho, a gente fortalece, constrói a coordenação motora, constrói as coisas, e fica cada vez mais fácil tocar o seu instrumento. Então, primeira coisa, instrumento, não é a mesma coisa que treinar música. Segunda coisa, treinar um instrumento é muito parecido com exercício físico. Deve ser feito de maneira continuada, todo dia um pouquinho, e a gente dificilmente vai ter todo o resultado num único dia. É um processo gradual. É um processo paulatino. O terceiro ponto, e o último ponto conceitual, e é um ponto que eu demorei bastante a entender, é que não há certo e não há errado. Calma, vamos explicar. O que eu quero dizer com isso é que a gente, enquanto está estudando, está criando o nosso próprio processo de estudo. Nós queremos tocar. Só que para tocar, nós vamos criando estratégias de estudo, de memorização e de resolução de problemas. O que acontece quando a gente fala certo ou errado é que nós temos algumas regrinhas que alguns professores aprenderam. Funcionou para esses professores e eles acham que pelo fato de ter funcionado para eles, vai funcionar para os seus alunos. O que a gente sabe que não é bem verdade. Um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos na UNB. Se eu estou falando sobre postura, como é que a postura para o meu professor, que tem dois metros de altura, braços e dedos super longos, vai funcionar para mim, que eu tenho um metro e setenta e braços curtinhos? Não vai. Eu tenho que adaptar a questão de postura e entender o que funciona bem para o meu corpo. Da mesma maneira, como é que eu, que toco música clássica, em específico, como vamos definir, eu sou uma pessoa especialista em repertório de Mozart, sonatas para piano de Mozart. E eu entendi todas as regras que regem aquele estilo. Como é que eu vou chegar para um pianista de jazz, por exemplo, de MPB, de bossa nova, de gospel e querer fazer com que aquilo que funciona para mim funcione para esses outros estilos? Percebe que não funciona bem assim? Então, o que nós temos são uma série de convenções e uma série de ferramentas, mas tudo aquilo que você for aprender no seu instrumento, você tem que processar e entender se funciona para você. Ah, professor, então vale tudo? Olha, não necessariamente. Eu acredito que existem coisas que ajudam e existem coisas que atrapalham. A minha opinião a respeito disso é o seguinte, como eu posso ter resultado em menos tempo e como é que eu posso ter um resultado de maneira consistente? Ou seja, vou tocar uma coisinha hoje, acerto. Vou tocar essa mesma coisinha amanhã, erro. Não tem consistência. Toco certo hoje, toco certo amanhã, toco certo depois de amanhã. Esse dedilhado, essa estratégia, esse movimento que eu aprendi me ajuda e facilita no processo de estudo. Eu acho que é por aí. Perceba sempre aquilo que o professor está falando e processe para ver o que funciona para você. Seja humilde, claro. Tenta entender qual que é a lógica que o professor está falando. Veja se se aplica e testa. Testa algumas vezes. Se depois de várias tentativas não funcionou, tenta outra ideia. E terceiro, busque o resultado, o mais eficiente possível e com consistência. Na minha opinião, não adianta nada você acertar hoje e errar amanhã. A ideia é que a gente continue acertando. Então, para fechar essa parte conceitual, três ideias que eu acho que norteariam o meu estudo. primeiro, entender que instrumento é uma coisa e música é outra. Às vezes o problema é técnico, saber que dedos mexer, saber o que fazer. Outras vezes o problema é musical, qual que é o ritmo, quais são as alturas, como eu leio partitura e assim vai. Primeiro ponto. Segundo ponto, o estudo do instrumento deve ser semelhante a um exercício físico. Você se exercita todos os dias com um pouquinho e o resultado ele é gradual. Terceiro ponto, não há certo e não há errado. Cada professor vai trazer as estratégias, as alternativas que ele tem com os estilos musicais que ele conhece e cabe a você como aluno entender o que o professor está querendo te passar e ver se isso se aplica na tua prática. Lembrando que a gente está querendo resultados eficientes, consistentes e que você consiga tocar e fazer música, fazer arte. Ah, detalhe. Esqueci um ponto muito importante que eu percebi depois editando. Para mim, não há tanta diferença no estudo do piano popular e do piano erudito. Calma, vou explicar. Eu acredito que tanto o piano popular quanto o piano erudito têm especificidades muito próprias. O piano erudito, por exemplo, o piano clássico, ele vai focar muito na leitura de partitura, no refinamento de repertório, na memorização. Já a música popular vai focar muito em improvisação, rearranjo, rearmonização, levadas rítmicas ou outras questões. Quer dizer que a música popular não lê partitura? Não, de maneira nenhuma, claro que lê. Quer dizer que na música erudita você não improvisa? Claro que você improvisa, você também improvisa. A questão é que estamos falando do que é mais feito. Então, na música clássica você vai ler muita partitura. Na música popular você vai improvisar bastante, dependendo daquilo que você toca. E assim vai. Apesar dessas especificidades, eu acho que o estudo do instrumento tem um tronco comum. Você precisa ter esses conteúdos fixos para depois você poder se especializar num âmbito ou no outro ou até nos dois. Por que não? E o que seria esse tronco comum? Vamos direto para o conteúdo específico do piano. O que eu faria para começar a estudar piano ou teclado do zero? Sem entender nada. Estou falando agora do instrumento. Os conteúdos específicos do instrumento. O primeiro ponto é entender como o piano funciona. É entender como as notas musicais estão espalhadas no piano. O termo chique para isso, o termo que a gente usa no estudo de piano é topografia do instrumento. Como é o desenho do piano. Quando as teclas brancas eu tenho qual é o nome de cada tecla e mais importante como é que eu posso fazer para tocar as notas que eu quero com facilidade e eficiência e consistência. A primeira coisa que eu faria seria aprender onde estão as teclas brancas onde estão as teclas pretas e conseguir se alguém me pedir tocar a nota dó tocar a nota dó com rapidez. Onde está a nota sol? Tocar a nota sol com rapidez. Onde está o si bemol? Onde está o si bemol. E assim vai. Se você perceber que você está travando você não está conseguindo encontrar as notas que você precisa pensar bastante talvez você precise rever esse primeiro passo. Memoriza todas as doze teclas do piano. Onde está o dó o dó sustenido o ré bemol o ré ré sustenido o mi bemol e assim vai. E tenha certeza que você consegue tocar sem demorar tanto no cálculo. O objetivo é que sabendo onde estão as notas você consiga construir outros conhecimentos em cima desse daqui. Depois que eu aprendesse onde estão as notas eu praticaria bastante. Eu pegaria músicas com as notas escritas por extenso por exemplo dó, ré, mi, fá e firmar ter certeza que eu domino onde estão as notas no teclado. Depois que você dominar a topografia o desenho do piano eu já iria para acordes. E aqui lembra do primeiro ponto teoria e instrumento. Eu não focaria tanto na teoria de como os acordes são formados porque eles são assim e o que acontece. Eu me preocuparia muito mais em como eu toco esses acordes. Como eu toco os acordes maiores no piano como que é um dó maior como que é um fá maior um sol um ré um mi como é que é um dó sustenido menor como é que é um acorde de fá diminuto e um acorde aumentado. Esses quatro tipos de acordes maiores menores diminutos e aumentados são os principais tipos de acordes que a gente precisa para tocar sei lá 98% do repertório tonal que existe. Então o segundo passo seria estudar os acordes maiores menores diminutos e aumentados e ter certeza que eu sei tocá-los no piano. Qual que é o desenho de um dó maior? Qual que é o desenho de um ré menor? Qual que é o desenho de um si diminuto? O desenho de um fá aumentado? E ter certeza que eu domino isso. Teria que dominar também como que esses acordes são escritos nas cifras. Como é que o acorde maior é feito? O acorde menor? E assim vai. E criar acompanhamentos harmônicos ou melodias acompanhadas. O que eu quero dizer? Um acompanhamento harmônico é quando você está tocando os acordes para alguém fazer a melodia. pode ser você cantando pode ser uma outra pessoa cantando um violinista um saxofonista um outro instrumento qualquer no qual você tocaria os acordes e o outro instrumento faz a melodia. A melodia acompanhada é uma coisa mais específica do piano solo no qual você faz a melodia em uma das mãos por exemplo mão direita e os acordes na outra. Então eu pegaria as músicas que eu gosto. Como é que eu posso tirar essa música? Como é que eu posso ler essa cifra? Deixa eu fazer um acompanhamento deixa eu tocar a melodia deixa eu tocar a melodia com os acordes e dominar esses quatro tipos de acordes. Esse seria o segundo conteúdo que eu estudaria para ter certeza que eu estou avançando no piano. Depois que você já estudou as notas no teclado já dominou a topografia do piano depois que você já estudou os acordes maiores menores diminutos e aumentados o terceiro e próximo assunto seria dominar as inversões desses acordes. As inversões são alterações da ordem das notas do acorde. Vamos pegar um dó maior por exemplo. Um dó maior tem as notas dó mi e sol. Nessa ordem o dó no grave o mi no meio e o sol no agudo. A inversão seria trocar essas notas de ordem. Então o dó que está no grave eu vou jogar para o agudo eu teria mi no grave daí sol no meio e dó no agudo e isso seria uma inversão. Dominar as inversões vai ser importante por duas razões. Primeira por uma razão prática. Você ficar saltando de acorde para acorde não é uma coisa muito prática no piano no instrumento. É uma coisa que demanda muita energia a gente pode esbarrar nas notas a gente pode errar as notas e no fim das contas não soa tão bem. E o segundo ponto diz respeito justamente a isso que eu acabei de falar tem a ver com como soam os acordes. Às vezes você trocando uma inversão o acorde soa melhor do que se você tivesse feito ele na posição fundamental na posição básica. Então o terceiro assunto seria dominar as inversões. As inversões dos acordes maiores menores diminutos e aumentados. Se você tem dúvida a respeito do que são inversões e de como aplicá-las fica ligado no canal que eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Então se inscreve aqui para não perder esse conteúdo. Enquanto estou estudando as inversões lembre-se vá praticando vá tocando vá colocando aquele conhecimento direto no repertório para você ver como soa para treinar a sua coordenação motora. Ok? Próximo assunto diz respeito a aprender algumas texturas básicas. E o que eu estou falando por texturas? A maneira como você toca o acorde. Então a inversão são a ordem das notas. A textura é a maneira como você toca esses acordes. Você pode fazer um acorde chapado com todas as notas ao mesmo tempo você pode fazer um acorde arpejado com uma nota depois da outra e você pode fazer um acorde quebrado com duas notas juntas e outra nota sozinha. Claro que aqui eu fiz de uma maneira muito simples mas nós temos inúmeras variações em cima dessas três texturas principais. Como que eu faço o acorde chapadão com todas as notas? Como é que eu faço os arpejos? Que dedilhados eu escolho? Que ritmos eu faço? E assim vai. Sempre lembrando de praticar isso num acompanhamento harmônico e numa melodia acompanhada. O quinto e próximo passo teria a ver com escolha de dedilhados e postura ao piano. E olha só que interessante. Por que é que eu não começaria com postura e com dedilhado? Porque eu acho que é cagar regra desde o início. Imagina que você está querendo tocar. Aí chega teu professor e fala você vai tocar mas você vai usar esse dedo e só pode ser esse dedo. Isso tira todo o prazer de aprender a tocar um instrumento no começo não é? Também meio que nos rouba enquanto estudantes de uma coisa que eu gosto muito que é entender o porquê das coisas. Se eu já chego para você e falo você vai tocar esse acorde com esse dedo aí vai ficar por quê? Por quê? O que acontece? Porém se você experimenta e se você faz você vai começar tendentos que são confortáveis mas se você ficar tocando por 10 15 minutos você vai começar a sentir dor no braço ou seja não são dedilhados legais e tem outros dedilhados que até acostumava levar um tempinho mas você pode tocar horas e horas e aquilo não vai te deixar com dor se você não experimentar se você não errar se você não perceber que existem outras opções o dedilhado não vai fazer você estudou os acordes você estudou as inversões e você vai entender quais são os melhores dedilhados ah professor mas eu não fixei o dedilhado errado depende pode ser que você tenha fixado um dedilhado errado mas é só um trabalho de voltar atrás e entender o dedilhado que é melhor além dos dedilhados para os acordes para as inversões é importante a gente entender como a em especial os dedos por cima do dedão e o dedão por debaixo dos outros dedos como é a gente faz notas repetidas no piano e como é que a gente faz notas duplas ou seja um dó com um mi um si com ré lá com dó e assim vai uma vez que a gente entender esse repertório de dedilhados isso vai nos ajudar bastante no próximo ponto cifras quanto leitura de partituras estou falando de você conseguir abrir uma cifra e tocar os acordes calcular as inversões colocar um ritmo criar um interesse maior do que só ficar tocando os acordes de você ser capaz de ler uma lead sheet ou um standard no qual você tem uma melodia escrita em partitura e os acordes grafados em cifra em cima e ler músicas escritas totalmente em partitura no qual nós temos a clave de sol a clave de fá e como nós coordenamos a leitura desses dois elementos além da leitura das alturas das notas nas claves leitura rítmica é um ponto importantíssimo aqueles símbolos podem nos confundir à medida que a gente for tocando e é bom nos acostumarmos e conseguirmos ler ritmo com certa fluência todos esses assuntos domínio do teclado da topografia do piano formação de acordes maiores menores diminutos e aumentados domínio das inversões nesses quatro acordes entendimento das texturas saber escolher dedilhado e ler partitura eu considero que são assuntos básicos independente daquilo que você vai tocar se você vai para música clássica para o piano clássico vai tocar moza bar beethoven você tem que ter essa base que ela vai te ajudar muito muito se você for para música popular vai para mpb vai tocar tom jobin vai tocar músicas do césar camargo mariano vai tocar hermeto pasqual vai para jazz vai fazer música popular no geral você vai precisar dessa base também se você for para o gospel também independente daquilo que você for fazer você precisa de uma base no piano saber fazer os acordes pensar nas inversões pensar em textura e ter mínima de dedilhado esse seria um mapa básico então se você está na dúvida a respeito do que fazer comece por esses assuntos domine as notas no piano domine os acordes as inversões veja algumas texturas básicas alguns ritmos algumas levadas os acordes quebrados chapados arpejados e tudo mais escolha de dedilhado e aí leitura de cifras de lead sheets e de partitura e aí depois você especifica naquilo que você quer fazer que eu acho que é uma base segura e que vai te dar muita segurança naquilo que você está fazendo aproveitando deixa eu te falar esses vídeos só acontecem no youtube por conta do meu curso online piano do zero se você quer um ensino estruturado didático com muito material com muito repertório com tudo muito bem explicado bem passo a passo clique no link abaixo e se inscreva e se você quiser no mesmo link tem uma aula gratuita 100% gratuita na qual eu ensino esses primeiros passos topografia um pouco de acordes e um pouco de texturas independente disso eu tenho outro link aqui embaixo com um mapa geral com os assuntos que você precisa estudar muito bem detalhados com passo a passo o que eu faria o que eu não faria quais assuntos eu estudaria é só clicar no link e baixar totalmente gratuito então é isso se você tem qualquer dúvida sobre o conteúdo deixa nos comentários aqui embaixo não esqueça de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais arroba Guilherme Baldovino nos vemos no próximo vídeo 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 no próximo vídeo